Nasce o sol ao 2 de junho Brilha mais que no primeiro É sinal que neste dia Até o sol, até o sol é brasileiro Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Salve o rei das campinas De cabrito e pirajá Nossa pátria hoje livre Dos tiranos, dos tiranos não será Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Cresce ao filho de minha alma Para a pátria defender O Brasil já tem jurado Independência, independência ou morrer Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Brasileiros, corações Nasce o som Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros